E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mano, o negócio é o seguinte Essa noite a pessoa que mais dormiu mal no Brasil, no mundo, não sei, fui eu, mano O negócio é que eu tava aqui em casa e o vizinho, não sei o que ele tava fazendo Tava uma bateção, uma barulheira, barulheira terrível, sabe? Mas eu fiquei de boa, né? Eu falei, eu não vou reclamar, né, porque os vizinhos já tá bravo comigo Então eu não tenho direito de reclamar nada Enfim, foi indo, foi indo, foi dando 10, 11, meia-noite Meia-noite já não tinha mais barulho de vizinho Só que daí o que aconteceu? Eu deitei aqui na bendita cama pra dormir E galera, pensa no insônia, pensa no insônia, tipo, não conseguia dormir de jeito nenhum E pra ajudar, né, quando você já não consegue dormir, as portas começam a fechar sozinha Eu tava ouvindo um barulho de massagreta, abrindo de madrugada Daí eu ia lá embaixo, voltava, não tinha nada Aquele barulho de gente andando, vocês sabem, né? A casa, fi, essa casa aqui não é normal É meio sinistro o negócio aqui dentro E, mano, eu dormi mal pra caramba, tipo, acabei nem conseguindo dormir direito E nesse tempo todo, quem que tava dormindo? O Jack, né, Jack? Ô, Jack, você dorme muito, fi Você dorme mais que eu, mano Vira a boda, pega lá Você deita ele aqui, galera, ó Acabou o cachorrinho E bom, hoje o negócio é o seguinte Como eu acabei de acordar, mano, eu tô com bastante fome Vocês sabem o jeito que é Gordo! É foda, né? Então, mano, eu quero fazer o seguinte Como eu já viajei, eu fiquei num hotel uma vez, lá na praia, sabe? E o café da manhã lá do hotel, mano Era muito louco, tá ligado? Era muito bruto Então, o que que eu vou fazer hoje? Vou sair daqui de casa Vou pegar a moto Vou dar um rolê E a gente vai até um hotel Pra gente tomar um café da manhã bem top Funciona assim Você chega lá no hotel e fala que quer tomar o café da manhã Você paga a parte Você não precisa necessariamente estar hospedado no hotel Pra bater aquele café da manhã monstro E como eu sei disso Vamos pegar a moto Vamos sair daqui de casa Vamos até um hotel Vamos bater aquele café da manhã, né, Jack? Quer comer, Jack? Quer comer? Comida! Comida! Comida, só comida pra acordar o Jack, gente Não é não, Jack? Quando o assunto é comida Você acorda Você não acorda, cachorrinho? Você não quer comer? Você não quer comida não, Jack? Bom, vamos pegar a motoca Vamos acelerar Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês Pra você aí, ó Que não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda Essa daqui Vai lá no meu site Que tá aparecendo aqui, ó No primeiro link da descrição Garante a sua Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos pegar a motoca aqui E vamos acelerar Porque eu tô com fome Bora, bora! Vamos demoler E vamos comer, mano, que pode ser Eu tô com fome Jack, é o bem, beleza? Se cuida, filho da casa O que foi, rapaz? O que foi o quê, filho? Pô, não, vou conversar com você Peraí mesmo O que ele tá pegando? Pô, velho, ó Você só tá causando problema pra mim, entendeu? Eu fui atrás do meu advogado Pode vir aqui, pode vir aqui Mano, tava saindo aqui Você tá aqui no portão esperando, rapaz Que merda é essa? Eu fui atrás do meu advogado Ele me aconselhou Vim conversar com você primeiro Porque ele já quer que eu entre Caramba, o que que você tá falando? Por que que eu tô falando? Você fica postando esses negócios de vídeo Lá no YouTube, rapaz Você acha que isso é certo, cara? Não, eu tô falando aqui na minha tranquilidade Não quero me alterar Mas eu já postei faz tempo, Rafa Então, eu tô pedindo só pra apagar Que essa história não acabou Você sabe disso Você pediu pra acabar essa história Então apaga tudo que acaba Vamos ver Pô, já te falei Sobre esse assunto de apagar o vídeo Não, filho, vamos Então, beleza Eu vou seguir um advogado Entendeu? Eu vou entrar na justiça Porque você postou um monte de imagens em mim E tá denegrindo tudo É toda ela Tô denegrindo, sei mais Tá Ah, pronto Ah, então beleza Você pega e pode ir lá Então, ó, vai lá e denuncia Mas também eu te denuncio Porque o tanto de ameaça que você fez pra mim Não foi pouca, né? Que ameaça? Que ameaça? Você pegou e veio aqui Você lembra da última vez? Você veio aqui e falou que você tinha mandado Um monte de cara pra pegar eu, mano? Cadê os caras falando isso? Ué, eu não vim aqui? Não veio? Tá gravado você falando isso? Você gravou tudo isso? É, eu tiro o seu rostinho lá Bonitinho, né? Quer que eu mostre o seu rosto pra galera ver? Mostra aí, você vai ver a... Quer que eu mostre? Então, mostra Vamos ver se é o suficiente Porque no vídeo lá eu tenho o seu rosto Tem a prova que você vê aqui Encheu o saco Ué, eu não vim aqui falando de ninguém não, rapaz Então, mostro esse vídeo, então Tá ali dentro Então, bom ver então O que? Você tá achando que eu vou colocar você pra dentro da minha casa? Tá doidão? Então, sai aqui pra fora se for o suficiente É, aqui Ué? Eu vou sair pra fora por quê? Pra brigar com um cara que nem você? Que brigar o quê, rapaz? Eu quero conversar com você Eu vim aqui pra você ver Se quiser fazer alguma coisa aqui no meu portão aqui Zoar aqui, ó Pode ir lá Mas aí você aguenta as consequências depois Consequências? Ué, as consequências Você não tá falando que vai ir na justiça? Pode ir? Vai na justiça? Eu também vou Então vai, mas Você vai fazer o que lá? Não, eu não vou lá atoa, Rafael Eu tô de boa Eu tô na minha Já tô na minha faz tempo Agora se você tá ameaçando aí Você que sabe Você quer ir? Pode ir Mas aí eu vou também E aí nós vai ver quem aguenta mais Então, vai, cara Aí nós vai ver quem aguenta mais Não, apaga esses vídeos aí pra ficar certão Não, não vai rolar não Por que não? Por que não, mano? Ai, tu não rolou então, não Deborou, sai aqui fora então pra conversar então Pra quê? Você tá me ameaçando de novo? Você só é homem na frente da câmera, rapaz Você tá me ameaçando de novo? Você é homem na frente da câmera Tá me ameaçando de novo? Sai aqui fora então Tá me ameaçando de novo? Você só é homem na frente das câmeras, rapaz Tá me ameaçando de novo? Você só é homem na frente da câmera, rapaz Tá me ameaçando de novo? Porque eu não ameaçei você nem um homem mesmo Não, não ameaçou É só você ver os vídeos lá, Rafael Você viu muito bem o que você me falou Que vídeo? Você não é bobo Que vídeo que eu falei o quê? Você não tá reclamando dos meus vídeos que eu gravei com você lá? Que você foi lá vender a moto pra mim, que eu fui lá na sua casa, isso e aquilo? Não é isso que você tá reclamando? Toma, mas você tá falando aqui de ameaça, que tem vídeo de ameaça, rapaz, tá louco? É só você pegar e assistir esses vídeos que você vai ver se é minha ameaça no tempo inteiro. E outra, o dia que você pegou e veio aqui e tomou uma alzobada, você viu as coisas que você tava me falando? O que eu falei? Você tava tentando pular aqui a cerca aqui, ó. Acho que não, eu só joguei minha camiseta, rapaz. Rapaz, o negócio é o seguinte, não vou apagar nada, entendeu? Você quer ir lá na justiça, fazer o que você quiser, você vai, pode ir. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se você quiser ir, pode ir, mas eu também vou entrar. E vou entrar por ameaça, entendeu? Porque você tá me ameaçando. E se acontecer qualquer coisa comigo, o polícia vai cair na sua cola, mano. Na sua casa, eu já sei onde que é. Ah, eu também sei, viu? Então, elas por elas, mas quem tá ameaçando aqui é você. Em momento nenhum eu te ameacei. Lógico que não, rapaz. Então demorou, então. Você vai ver, então. Fique esperto. Aí, tá me ameaçando de novo, ó. Tô mesmo, e daí? Tá ameaçando, ó. Tá filmando você ali, tá? Filma, rapaz. Posta no YouTube aqui, minha cara, aqui, ó. Tá te filmando. Filma aqui, filma aqui, minha cara no YouTube aqui. Tá te filmando. Posso falar pra você ver se eu não tomo processo. Tu demorou. Tá te filmando. Nem devia que, ó. Vim conversar com o moço aí, não. Nem, nem tinha que vir perder meu tempo aqui. Se voltar a me ameaçar o negócio, eu vou ficar louco pro seu lado, viu? Só tô te avisando. Você tá me ameaçando. Então posta aí, ó. Só tô te avisando. Você tá me ameaçando. Só tô te avisando. que se você pegar e vir aqui me ameaçar, eu vou ter que tomar as providências necessárias na justiça certinha. Você tá me ameaçando? Pô, ameaçando de que for você sair daí? Você ameaça? Não, você falou que eu vou ver. Eu vou ver o quê? Vai ver que você vai pegar, vai levar o processo nas orelhas por uma ameaça. Eu vou ser. Você vai ver que você não vai tomar um processo também na cara? Você que sabe. Tô aí. Você acha que eu tenho medo, rapaz? Você acha que eu tenho o quê? Se você quiser seguir, eu vou pegar e vou dar meus pulos. Você que sabe. Você é folgado, filho. Dá pra você sair da frente da minha casa? Ué, aqui é público. Não, você tá na minha calçada. Não, isso aqui é área lindeira, você não sabe. Tá, dá pra você dar licença. Você quer que eu chame a polícia pra tirar você daqui? Chama a polícia. Não tô fazendo nada? Então vamos pegar meu celular aqui. Não tô fazendo nada, peraí. Vamos ver se ele vai jogar aqui. Legal pra polícia. Você acha que tem medo de polícia, rapaz? Alô? Saiu correndo? Não vou ligar não. Por quê? Porque eu já zoei o plantão pra cima dele, entendeu? Já zoei o plantão, não zoei. Então vou fazer o seguinte. Deixa ele quieto. Deixa esse cara voltar aqui em casa pra encher meu saco. É sério, eu vou ter que tomar alguma providência. Eu vou ter que dar meus pulos. Até cortou a pira, mano. De sair pra tomar um café da manhã, mano. É sério. Que negócio chato, mano. Que negócio chato. Bom, vamos lá pra dentro pra gente terminar isso. Porque, sério. Eu tô de saco cheio desse dono MD-09. Realmente, tipo, não dá mais. Tipo, não aguento mais cara, tá ligado, galera? Toda vez. O cara já tá aqui no portão. Tava ali, ó, fazendo uma função. Falando que vai me processar, isso e aquilo. Tipo, ele me ameaçou um monte, tá ligado? Eu não mostrei a cara dele, tá ligado? E nem revelei o endereço dele naquele vídeo que eu fui de drone. Eu posso ter na cara dele de drone. Mas que eu não mostrei o endereço dele, eu não mostrei ele. Mas, enfim. Vocês comentam aí abaixo a opinião de vocês. Que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? E bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Vem, é nóis. Valeu e fui! Vem, é nóis. Vem, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintal